A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, chega até você por meio da palavra de esperança através do sagrado livro, a Bíblia. Que bom estarmos juntos mais uma vez esta manhã para ouvirmos a voz do Senhor. Eu tenho um recado muito importante da palavra para você e encontra-se ali no livro de Salmo, número 84, verso 11, e olha que extraordinário, diz assim, O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra. É tão gostoso quando a gente recebe favor de alguém, quando nós somos honrados, quando somos aceitos pelas pessoas. Mas eu queria falar sobre algo totalmente avesso a isso, sobre rejeição. A rejeição, na verdade, é como se estivéssemos numa estrada e ela servisse, talvez, como um mecanismo de redução de velocidade. Algo que você está ali, com todo ritmo, correndo, feliz, alegre, de repente, recebe uma rejeição de algo, de alguém, de algum plano, e a sua velocidade é reduzida por meio desse obstáculo chamado rejeição. Isso é algo que não dá para você impedir. Isso é algo que vai acontecer com você cedo ou mais tarde. Alguém rejeitar as suas ideias, alguém rejeitar a sua pessoa, alguém rejeitar aquilo que você crê, alguém rejeitar o que você pensa, rejeição é algo que nós diariamente iremos conviver nessa terra. Da forma que a rejeição é impossível de ser evitada, você pode evitar a raiva e o ódio que muitas pessoas nutrem quando são rejeitadas. Aí você me pergunta, mas como eu posso evitar a raiva, o ódio, a mágoa ou o rancor das pessoas que me rejeitam? Quando você entende que a aceitação que Cristo tem por você e por mim compensa qualquer tipo de rejeição que possa surgir nessa terra. Por isso, o meu convite para você neste dia é, a despeito das rejeições que você enfrenta, a respeito de tudo aquilo que as pessoas possam oferecer a você como resultado desta rejeição, até mesmo dessa discriminação que tem sido muito comum nos dias atuais, essa intolerância. Eu quero convidar você hoje a beber do amor ilimitado de Deus. Receba hoje do céu este amor, este amor que transpõe qualquer tipo de muralha ou obstáculo que a rejeição venha trazer. E viva diariamente sob o poder de Cristo, sob a influência do Espírito Santo, olhando sempre, não as rejeições, mas a aceitação que Deus tem por você e por tudo aquilo que você pensa que esteja de acordo com a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, Deus querido. Não permita que as rejeições e os obstáculos nos impeçam ou nos estagnem em meio a esta caminhada, mas que possamos olhar todo o amor, toda a graça que compensa, que procede de Cristo Jesus para a nossa caminhada aqui na terra. Fazemos esta prece, Senhor, não porque merecemos, mas porque o teu amor compensa e é por nós e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e não se esqueça, eu quero estar no céu com você, ao lado de Jesus.